eu sou o menino mais humilde do free-fryer tropinha com a skin completa né as duas skin completa que teve essa aqui também ó 3.000 dimas tudo praticamente eu sou o menino mais humilde do free-fryer tropinha essa é a realidade foda-se tá ligado que não acredita que eu sou humilde eu sou humilde tem um casa tem um carro tem um moto tem um avião eu sou humilde tropinha você é louco a skin mais humilde do free-fryer que isso é louco bora que eu conheci essa zinha para ver como é que nós sai será que nós joga hum não eu sou humilde você é louco sou humilde pode falar o que quiser cuide na fuga